O rabisco até o beba E todos os desenhos coloridos vão estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Valeu que você, seu colega, seus problemas ajudaram a resolver Se acompanhar mais pobres, bem mais tarde você vai ver Serei de você, confidente e fiel Se o seu pronto molhar no meu papel Sou eu que você, seu amigo, seus problemas vão me dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar o meu papel Quer dizer, você vai me esquecer, né? Mas isso não vai acontecer quando eu crescer não O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe der prazer A vida segue sempre em frente o que se é de fazer Só peço a você um favor se puder Não esqueça num canto qualquer Eu vou me esquecer Ai, eu te amo.